lima lima é foda lima polêmico lima está fazendo em são paulo lima lima está fazendo em são paulo olha lá o que eu vim aqui fazer em são paulo olha o milhão galinhado olha o galão calma galinhado olha lá olha que coisa linda está filmando está filmando olha o galão olha a galinha se enfiou calma galinha está fazendo aí galinha olha a galinha tomando banho oh my god olha o cafezinho olá velho está ouvindo a galinha tchau galinha tchau vai lá fazer uma tomada de vídeo legal o galão velho o tamanho do galo e aí e aí a galinha não quer sair vamo bora tchau pra cá não sai daqui não pra cá pra cá ai cara aí galinha da porra pra cá pra cá pra cá vem pra cá cara aí fodeu vem pra cá vai pra lá vai pra lá vai pra lá aqui pra cá pra cá pra cá tá lá calma 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 vai pra lá vai pra lá vai pra lá calma isso ó corre galinha corre galinha correu tchau galinhada ai esse lima não presta é nossa vez essa porra fui e é é é Obrigado.